Olá, pessoal! Vocês já escutaram falar em terapia alquímica? Hoje eu estou aqui com a Priscila Dittes. Muito obrigada por me receber. Ela é terapeuta alquímica e ela vai contar um pouquinho pra gente o que é a terapia alquímica. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Eu que agradeço o convite, né, Jana, mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Nossa, pra mim é uma honra. Priscila, fala pra gente um pouquinho o que é a terapia alquímica. Então, a terapia alquímica é um processo bem completo, né, que a gente associa várias técnicas terapêuticas, principalmente pra buscar o equilíbrio físico, emocional, mental. A gente associa técnicas como os florais alquímicos, os florais astrológicos, análise do mapa natal, né, Então, tentar equilibrar o temperamento através do seu nascimento, com a leitura do seu nascimento, questões do nosso mapa natal, né, que é conforme a nossa data de nascimento, nosso horário do nascimento. E aí eu preparo fórmulas específicas pra gente equilibrar questões físicas, emocionais, de relacionamento, entre outras questões. Essas fórmulas que você fala são o que a gente conhece como florais? Sim, são florais. A diferença dos florais brasileiros, né, ou florais alquímicos, é que ele associa minerais, associa própolis, geleia real, e eles seguem o princípio da antiga alquimia. Ou seja, é extrair a melhor essência da natureza pra o equilíbrio da nossa saúde, pra equilíbrio do nosso corpo. Pra que a gente consiga reconectar a nossa essência com o nosso biorritmo natural, o biorritmo, né, da própria natureza. É muito conhecido os florais de bar. Sim. Qual é a diferença? Sim, inclusive eu tenho, na minha primeira formação, uma das primeiras formações foi florais de bar. Então, os florais de bar, eles têm, por exemplo, 38 essências de tratamento. Os florais brasileiros, os florais joial-aleixo, que é o sistema que eu trabalho, eles têm 348 essências. Então, nós temos uma capilaridade muito maior pra tratar questões mais profundas, tratar traumas, por exemplo, questões da infância. Então, é um trabalho terapêutico que vai mais a fundo, digamos assim, mais na raiz da questão. Como você tomou conhecimento desses florais? O que te levou a trabalhar nessa área? Ah, eu conheci os florais de bar também como buscando, né, uma terapia mais natural pra equilíbrio emocional, mas eu sentia que os florais de bar e outros florais mais tradicionais eram mais suaves, né, digamos assim. E aí, eu conheci, através de uma terapeuta, eu conheci os florais joial-aleixo, e eu percebi uma grande diferença já no primeiro mês de tratamento, os benefícios, a mudança interior, a mudança emocional, o reequilíbrio é muito rápido. Então, eu falei, nossa, realmente o sistema é diferenciado. E aí, eu fui aprofundando, fui estudando, eu já tinha feito outros cursos de terapias integrativas, terapias holísticas, e aí fui me aprofundando na Escola de Alquimia Joel Aleixo, que é o curso aqui em São Paulo, né? É, isso que eu queria te perguntar, qual a formação necessária pra ser um terapeuta alquímico? Então, a formação que eu fiz foi uma formação de quatro anos na Escola de Alquimia aqui em São Paulo, Joel Aleixo. Então, é uma formação que a gente trabalha, vai aprendendo a trabalhar com vários kits gradativamente. kits, por exemplo, pra traumas intrauterinos, pra tratamento de limpeza, né, de memória de pai, memória de mãe, limpeza do DNA. Então, é uma formação bem extensa, bem completa. E eu fui associando com outras formações que eu já tinha na área da medicina integrativa, na área da medicina complementar. O resultado que você vem obtendo através dessa terapia com seus pacientes? Olha, Jonas, as pessoas procuram, são motivos diversos, né? Então, eu trabalho há mais de cinco anos já, então tem pessoas que, por exemplo, tem medo de dirigir. E aí procura uma terapia natural, uma terapia pra entender por quê, primeiro, e compreender por que que sente esse bloqueio. E aí a gente começa a fazer um trabalho preparando fórmulas específicas pra potencializar a força que a pessoa tem, a coragem que ela tem, porque todos nós temos a nossa coragem. Às vezes a gente não consegue acessar ela, e aí os florais mais quentes, os florais mais de terra, fogo, vai acender essa coragem. E aí eu tenho resultados de pessoas que, por exemplo, não conseguiu tirar a carteira de motorista, né, ou a carta de motorista, com quase 50 anos e com o tratamento conseguiu. Pessoas que têm, por exemplo, dificuldade, muita irritabilidade, muita agressividade ou muita impaciência, consegue um reequilíbrio do seu temperamento através dos florais. Um outro resultado, pessoas que, às vezes, estão com baixa energia, estão se sentindo cansado ao longo do dia, sem forças, não conseguem materializar os seus projetos, não conseguem materializar as suas... Sabe, tem muitas ideias, mas não conseguem realizar. Então os florais conseguem trazer um pouco de terra, trazer um pouco de pé no chão, para a pessoa conseguir materializar os seus projetos. Então são N crianças, por exemplo, que têm um sono inquieto, que têm insônia, ou têm agitação na escola, dificuldade de relacionamento, eu atendo também, tem uma linha específica dos florais pediátricos. Então são os resultados que são bem... A gente fica bem feliz, né, de poder contribuir no processo terapêutico de cada um. Eu acho até importante a gente falar um pouquinho, nós já conversamos sobre isso, existem patologias, e a gente não está falando dessas patologias, onde a necessidade é procurar, realmente, um médico, um psicólogo, um terapeuta. Nós estamos falando da terapia integrativa, da complementar, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Parece que já existe até uma lei onde ela é aceita. E qual a abrangência desse tratamento? Sim, é verdade, né, Joana? Então a PEC foi aprovada recentemente, que é a Provas PIX, né, que são as Práticas Integrativas Complementares. Então, como o nome, o próprio nome já diz, não é para substituir tratamento médico, não é para substituir, não é terapia alternativa, não é para alternar, né, é para integrar, é para complementar, é para... O princípio diz o seguinte, que quando o paciente está bem emocionalmente, que ele está em harmonia, até o tratamento convencional, o tratamento alopático, ele absorve melhor, ele responde melhor aos tratamentos da medicina convencional. Então a medicina integrativa é para ajudar o trabalho da medicina convencional, para que o paciente, ele se recupere mais rápido, ele se mantenha em equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa que está passando por um tratamento de quimioterapia, está fazendo um trabalho, né, de quimioterapia, precisa estar com o emocional equilibrado, precisa estar com a sua energia em equilíbrio, para que até ele responda melhor ao tratamento da quimioterapia, né, um exemplo. Uma coisa que vem chamando a atenção é o número crescente da depressão. Hoje, muito comum em todas as faixas etárias. Você tem um tratamento direcionado à depressão? Sim, com certeza, né, Juna? Uma das principais procuras hoje. A gente vê recentemente, saíram reportagens, pesquisas recentes, que o Brasil, infelizmente, aumentou muito o índice de transtornos, né, de ansiedade. Então nós já estamos em um dos primeiros países da lista, infelizmente. E é a, digamos assim, a patologia que mais cresce hoje no nosso país. E a gente tem que procurar, eu recebo muitos clientes que às vezes querem um tratamento natural, né, querem tentar uma terapia integrativa, uma terapia complementar, para não ir para um tratamento mais, digamos assim, mais pesado. Com medicações. Com medicações mais pesadas. Eles tentam um equilíbrio. Se não conseguir esse equilíbrio, sim. Se precisar de uma reposição hormonal, realmente, uma reposição química. Então é você, como terapeuta, consegue detectar isso e indicar? Com certeza, né. Então tem casos que realmente, além de a pessoa ter um tratamento de equilíbrio emocional, de equilíbrio mental, ela precisa realmente ter uma reposição química e aí precisa ser encaminhada para um psiquiatra para ter um acompanhamento adequado do caso. Eu acredito que foi o suficiente para vocês entenderem um pouquinho o que é psicoterapia alquímica. Obviamente, a Priscila tem muito mais para contar. A gente vai, futuramente, marcar uma outra entrevista, porque ela tem outras linhas de tratamento que também são muito interessantes. Priscila, muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou. Muito obrigada. Eu que agradeço, Jornal, a oportunidade, esse espaço aqui. Eu estou à disposição. Tem os meus canais, minhas redes, minhas redes sociais. Eu vou estar deixando tudo aqui. Estão todos convidados a conhecer aqui o meu espaço também. E muito obrigada. O nosso menino do porcenal bem arborizado, muito bonito. E lembre-se, a melhor terapia é aquela que te faz bem.